A Assembleia Legislativa sediou o Encontro Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional no Plenarinho. O evento contou com uma programação que incluiu temas sobre o Plano Municipal de Combate à Fome e o programa Lixo Zero. A fome em Santa Catarina, como todo o Brasil, a gente tem hoje cerca de 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar e nutricional. Então, na pandemia, isso agravou. Então, hoje o Estado está trabalhando não só no Plano de Segurança Alimentar e Nutricional, mas também no programa Alimenta Brasil, com recursos do governo federal, para que a gente consiga fazer com que os alimentos cheguem nas pessoas que mais necessitam. No Brasil, segundo a Rede Pensam, atualmente 33 milhões de pessoas sofrem com a fome. O cenário também impacta Santa Catarina, mas o número de pessoas e os diferentes graus de insegurança alimentar no Estado ainda não foram disponibilizados. O objetivo é fortalecer a política pública e capacitar servidores municipais, conselheiros e membros dos conselhos municipais e câmaras intersetoriais de segurança alimentar do Estado. Para nós é importante reavaliar toda essa questão da insegurança alimentar, porque nós estamos chegando em Santa Catarina a praticamente 900 mil pessoas com insegurança alimentar. Isso é 12% da população catarinense. Nós não podemos fechar os olhos para essa população. Nós temos que agora reavaliar o que foi feito, o que deu certo. E a partir daí, criar algumas pautas, algumas linhas de ações para que a gente possa discutir também com o novo governo do Estado, discutir com o governo federal que ações podem ser feitas para que a gente possa reduzir o número de pessoas que sofrem com a fome, com a falta de alimentos e a gente trazer mais dignidade para a população catarinense. O desafio é aumentar o número de adesões ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM. Dos 295 municípios catarinenses, apenas 31 estão cadastrados junto ao Ministério da Cidadania.